Julgamento que pode levar à cassação do senador, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começa no dia 1º de abril. A data foi definida depois que Lula nomeou José Rodrigo Sade como juiz titular do tribunal. Esta era a última pendência para que a Corte do Paraná marcasse a data da análise do processo de cassação de Sérgio Moro. Essa nomeação que foi publicada ontem no Diário Oficial da União com assinatura de Lula e do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Sade ocupará a vaga deixada por Tiago Paiva dos Santos, que deixou o cargo de juiz pelo fim do prazo de seu mandato. Moro, que é ex-juiz da Operação Lava Jato, é alvo de ações protocoladas na Justiça Federal pelo PT e pelo PL. Os dois partidos o acusam de abuso de poder econômico por supostos gastos irregulares na pré-campanha de 2022. Ô, Joãozinho, me responde uma coisa. Aquele bichinho que anda como porco, fuça como porco e ronca como porco, o que ele é? É porco? Pois é, esse assunto aí, essa ação, ela tá parecendo vingança, ela tem cara de vingança, tem cheiro de vingança e, a meu ver, se trata disso aí, de vingança. Versa sobre um uso, né, indevido de dinheiro, abuso financeiro em pré-campanha. Os caras acusaram, e aí você vê que coisa, né, PL e PT juntos. Eles acusaram o ex-juiz federal, Sérgio Moro, de utilizar 20 milhões de reais em pré-campanha dele pro Senado. Depois, feitas as contas dos 20 milhões, caiu pra menos de 2 milhões. E aí, uma outra conta aí, dessa vez, feita pela defesa do Moro, mostrava que dentro desse valor aí, tinha inclusive a segurança particular dele. O Moro é ameaçado pelo crime organizado há sei lá quanto tempo, ele anda com segurança particular. E aí, pra poder piorar essa história toda, né, houve agora a nomeação desse juiz, essa nomeação feita, como o Paulo acabou de falar, pelo próprio presidente Lula. Eu acho que a batata do Moro tá mais do que assando, e o gato dele já não subiu no telhado mais não, já tá até caindo, coitado. É, mas na verdade existe esse projeto de vingança, e a gente tem que falar, pra deixar bem claro. Há um projeto de vingança, sim, contra Sérgio Moro. Não tô defendendo o ex-juiz Sérgio Moro, porque acho também que ele meteu os pés pelas mãos em várias, várias, várias vezes. Mas, né, você vê, PL e PT juntos, né, PL e PT juntos é uma aventura. Pra enfrentar PL e PT juntos é porque você fez muita coisa errada. Ou então desagradou muita gente, diga. Você sabe que, além do Sérgio Moro, eu sou outra vítima, né, da união PL e PT juntos. Porque eu fui processado pela Glaise Hoffman e tô sendo agora pela Carla Zambelli. Eba! Perfeito, perfeito. Você tá sendo bem processado. 7 horas e 51 minutos aqui.